Galera, saiu a nova atualização do Fortnite e com ela chegaram novas skins. Tem skin grátis, nova skin do clube, nova parceria e tudo mais, mano. Tem uma skin que muita gente tava querendo e finalmente vai chegar no jogo. E ela tá linda, mano. Quer saber quais são essas skins? Vem comigo que eu vou mostrar tudinho. Bom, pra começar, nós temos a nova skin da Lexa, a Princesa Lexa, que foi confirmada, já tá no jogo, já tá nos arquivos e tudo mais. Tá prontinha e perfeita, mano. A skin está simplesmente sensacional. Tá bonita demais, rolou um baita glow up nela, cara. Pô, não tem nem comparação. Vou deixar lado a lado pra vocês. Na esquerda, a Lexa original, lado passe. E do lado direito, a Princesa Lexa. Cê tá maluco? É uma tremenda evolução. E pra felicidade de muita gente, ela não vai ser no estilo cartoon, né? Vai ser no estilo normal do Fortnite. O que com certeza vai agradar muita gente, porque muitos não gostam do cel shading das skins do Fortnite, né? Das skins do estilo anime e tal. Tem muita gente que não curte. Então, essa com certeza vai agradar muita gente, cara. Essa nova skin da Lexa vai deixar muita gente feliz. Tinha muita gente querendo ela e finalmente ela vai chegar no jogo. E o mais engraçado é que no último vídeo do canal, eu falei até que ela podia chegar ainda nessa temporada, né? Ela podia chegar nessa ou só na próxima. E não é que aconteceu? Não é que ela realmente chegou logo depois de eu falar dela no vídeo, cara? Como é que pode um negócio desse? E não, eu não tenho informações privilegiadas. Eu só falei mesmo, tá ligado? E o engraçado é que isso acontece com bastante frequência. Tem várias vezes que eu falo e depois de alguns dias acontece, tá ligado? Como é que pode um negócio desse? A Epic deve assistir meu canal. Não é possível. E bom, essa evolução da skin, né, me deu até uma ideia de trazer um vídeo aqui no canal de skins que foram melhoradas, né? Mostrar a evolução de algumas skins. Eu acho que já tem até um vídeo desse no canal, mas dá pra fazer um outro caso queiro. Enfim, a skin está linda demais e deve chegar na loja do Fortnite. E se você for comprar ela ou qualquer outra skin ou item da loja do Fortnite, considere usar o meu quadrinho Lelezote na loja, que vai ajudar demais o canal. Agradeço muito quem puder apoiar. O Oren também vai ganhar uma nova versão pra combinar com a Alexa, que é o Príncipe Oren. E também é uma outra baita evolução, mano. Vou deixar lado a lado pra vocês aí de novo. Na esquerda, a skin original do Oren. E na direita, a nova versão, mano. É uma evolução insana que aconteceu aqui. Rolou aqui um glow-up sinistro. Essa nova versão dele aí é muito melhor, cara. Disparado melhor do que a original. E bom, estão dizendo por aí que talvez a Alexa e o Oren sejam skins dos próximos clubes. Ou talvez as duas vão chegar em um mesmo clube. Ou uma vai chegar no clube e a outra na loja, tá ligado? Não dá pra saber ainda. Mas pode ser que as duas sejam do clube. Uma deve chegar no próximo clube e talvez a outra no outro clube, tá ligado? No clube de setembro. É o que a galera tá falando aí que tem boa chance de acontecer. Eu acho muito difícil as duas chegarem no mesmo clube. Pode ser que aconteça bem. Vai saber, né? Seria uma parada muito massa se as duas chegarem de uma só vez, assim, num clube só, tá ligado? Num clube do mês que vem. Mas vamos ver, né? O que você acha? Acha que elas deveriam chegar no clube mesmo? Ou uma no clube e a outra na loja? O que você acha? Comenta aí embaixo. Outra skin que foi vazada e deve estar chegando aí nos próximos dias é a nova skin do pacote Ascensão, a Viki, que também está sensacional, mano. Pô, nessa atualização não chegou nenhuma skin horrorosa. E essa aqui, junto da Lexia, são as minhas duas skins favoritas da atualização, cara. Porque essa skin aqui, mano, a Viki tá simplesmente linda. Ela é facilmente uma das melhores skins de pacote Ascensão já lançadas no Fortnite, cara. Eu gostei tanto dela. E pra mim, ela fica em segundo lugar só perdendo pro Fantasma, que é uma das minhas skins favoritas do Fortnite. Pô, a Viki aqui tá massa demais. Pra mim, merece muito o top 2 das melhores skins de pacote Ascensão, mano. Ela também tem outros estilos. Tem um estilo com máscara e 100, com acessórios e 100. Muito bom. Gostei muito. A skin está muito legal. Pô, a Epic tá querendo me quebrar, velho. Colocando várias skins, assim, legais de uma vez no jogo numa só atualização, tá ligado? Agora temos aqui uma outra skin nova que me chamou bastante atenção, mano. Que é o GT Shock. Que é uma skin com um tema elétrico, não sei dizer ao certo. Mas eu achei ele muito legal, velho. Tipo, é como se ele fosse feito de energia, né? Fica saindo ali uns raios do corpo dele. Pô, achei massa demais esse design dele. Visualmente, a skin é muito interessante, pelo menos eu gostei muito. E tipo, não é uma skin muito detalhada, é mais enxuta. E tem o charme de ser uma skin diferente no jogo. Tem o ar de novo, né? Pô, gostei muito. Visualmente, é uma skin muito interessante pra mim, cara. Gostei muito dele. E realmente tem o ar de novo, cara. Foge um pouquinho do padrão das skins do Fortnite, né? Pô, achei bem legal. A nova skin da FNCS também já foi vazada. A FNCS Renegade. Que é um recolor da Velocista Renegada. É a mesma skin, só que com a temática da FNCS. Igual a todas as outras skins da FNCS, né? Que é uma skin que existe. Porém, com a temática da FNCS, né? Com as cores da FNCS. E bom, tá daorinha. A skin tá legal. Porém, talvez eu não compre, né? Porque eu não sou muito fã dessas skins da FNCS. Mas, pra quem curte, né? Pode ser que seja uma boa opção. Porque a skin tá legal. Tá bem daorinha. E a parte boa, né? É que ela também está mais barata do que a versão original dela. A versão original custa 1.200 V-Bucks. E essa versão da FNCS aqui custa 1.800. É uma skin mais baratinha. Então, pode ser que ela acabe valendo a pena pra alguma pessoa. Ainda mais pra quem gosta da FNCS, né? E lembrando, as skins da FNCS não voltam pro Fortnite. Depois que elas saem da loja, elas nunca mais voltam. Então, caso tenha interesse na skin, mano. Garanta a sua antes que ela saia da loja. Porque depois que ela sair, nunca mais vai voltar. Que nem as outras skins da FNCS. Chegou também a nova skin Galaxy do Fortnite. A Sintonia Cósmica. Que já tinha sido anunciada no dia 24. Porém, ainda não tínhamos o visual dela dentro do jogo, né? Só tínhamos ali a imagem dela. Só que não sabemos como que ela era dentro do jogo, né? Não tinha como saber ali. Não tinha como ver, né? Como que ela é lá direitinho. E agora temos. Olha só como que ela é. Que da hora. E agora também podemos ver o novo estilo dela, né? Que também já tinha sido vazado pelos leakers no dia 24. Falaram lá que ela ia ter um outro estilo. Mas não sabemos como que ele ia ser dentro do jogo, né? Não tinha nenhuma imagem de como ele era. Só um concept lá. Porém, acabou que ele chegou diferente. Porque olha só como que ele ia dentro do jogo. Tá bem legal também. Apesar de eu preferir muito mais o estilo padrão dela. Que tá bem mais legal. E essa skin aqui, você vai poder conseguir ela gratuitamente. É claro que não vai ser fácil conseguir ela. Mas vai ter como conseguir. Através do campeonato Galaxy 4. Que vai ser no dia 29 de julho só pra Android. E no dia 30 de julho pra multiplataformas, né? PC, Xbox, Playstation, Nintendo. Vai dar pra jogar de vários lugares diferentes. Os 500 melhores jogadores do campeonato vão conseguir a skin. A mochila, a picareta e o emote desse novo bando. E o campeonato vai ser solo e no modo zero build. Eu vou participar, velho. Vai que eu fico entre os 500 e consiga a skin. Lembrando que a skin vai chegar na loja futuramente. Ela não vai ser uma skin exclusiva do campeonato. Uma hora ela vai chegar na loja. Mas quem conseguir ela através do campeonato vai economizar uma graninha, né? Não vai precisar comprar ela. Então, tente aí, mano. Vai que você consiga a skin. Você não tá perdendo nada. O campeonato é de graça. Qualquer um pode participar. Então, recomendo tentar. Recomendo tentar que vai que você consiga, né? É mais uma skinzinha legal pra conta. Bom, continuando. Vamos para a nova parceria do Fortnite. Que já tinha sido anunciado ontem. Que é com o Futurama, mano. O Futurama chegou no Fortnite com a skin do Frye. Que tem dois estilos. E bem que eles podiam ter lançado no emote daquele meme, né? O cala a boca e pegue meu dinheiro. Combina demais com o Fortnite. Eu tô assim depois que eu vi a Alexa nessa atualização, cara. Cala a boca e pegue meu dinheiro, Epic. Chegou também o Bender. Não podia faltar, né? O melhor personagem da série. Ele também tem dois estilos. E também chegou a Lila. Que também tem dois estilos. Mano, eu nunca pensei que um dia ia ter uma parceria com o Futurama no Fortnite. Pior que depois de ter chegado parceria com o Rick e Morty no Fortnite. Pode chegar qualquer coisa no Fortnite, né? Só que ainda assim me surpreende, né, mano? Porque, sei lá. É uma coisa que eu não espero chegar no Fortnite. É meio estranho e legal ao mesmo tempo. Porque eu curto muito o Futurama. Então, é da hora ter as skins da série no Fortnite. Só que é estranho também. Interessante, tá ligado? É interessante, interessante. Eu realmente não esperava o Futurama no Fortnite. E tá chegando aí porque eu acho que vai lançar uma nova temporada, né? Se eu não me engano, vai lançar uma nova temporada de Futurama, né? Então, eu acho que é por isso que lançaram essas novas skins aí no Fortnite. Fecharam essa parceria, né? Pô, da hora. Tô feliz com isso aí. Vou tentar garantir pelo menos a skin do Bender pra mim. Porque, né, eu gosto bastante do personagem. Outra skin que também vai estar chegando é o Talos. Que eu achei bem legal. Ele tem dois estilos. Um com máscara e outro sem. Visualmente, é uma skin interessante. E aparentemente, ele vai ter alguma coisa a ver com os cubos, né? Pelo menos é o que parece. Ele lembra muito aqueles monstros do cubo, né? Aqueles de pedra, né? Pô, a paleta de cores dos dois lembra muito. E pelo que eu vi, ele vai estar chegando num bundle. Que é esse aí, ó. Que vem a picareta, a mochila e o envelopamento e a skin. Tá bem da hora o bundle. Com certeza vai agradar uma galerinha aí. E por último e não menos importante, temos a artilheira Sephira. Que é uma nova skin do FFC, né? O Fortnite Futebol Clube. Tá bem legalzinha a skin. Apesar de eu não gostar muito dessas skins do FFC, né? Eu achei essas aqui bem daorinha. E assim como as outras skins do FFC, ela também é customizável. Ela tem dois estilos e dá pra você customizar as cores dela. Pra quem gosta das skins do FFC, tá aí uma nova opção. E é isso aí, galera. Essas aí são as novas skins da atualização. Me fala aí, gostou de alguma delas? Deixa aí embaixo nos comentários. E é isso aí. Like se gostou do vídeo. Me apoie no Fortnite. E jogue comigo no meu mapa do criativo que tá bem legal, mano. O código tá aí na tela. E também na descrição do vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.